Muito boa noite amigos do Passou na Régua, eu falo ao vivo aqui, estamos diretamente da Rodrigues Alves, né, aqui é a Avenida Rodrigues Alves, onde temos a Secretaria Municipal de Cultura, né, aqui ao lado e nesse, né, praticamente no quintal, digamos assim, da Secretaria, nós estamos tendo hoje o lançamento oficial do 22º Festival de Música de Ourinhos, que começa no próximo dia 15, né, 15 a 19h. De julho teremos Ourinhos, né, recebendo pessoas de diversos cantos desse país para um dos festivais mais tradicionais do interior de São Paulo. Eu tô ao lado aqui do Secretário Municipal de Cultura, o G7 Eutônio, que vai explicar pra gente como é que tá funcionando esse lançamento, né, o pessoal aqui da Escola Municipal de Música e também, né, como é que vai ser, né, o nosso festival a partir do dia 15, G7. Boa noite. A gente tá fazendo um lançamento hoje, né, do festival, que vai começar efetivamente dia 15, vai até o dia 19, como você mesmo disse, com grandes nomes, tanto professores como músicos que vêm pra estudar e grandes shows também no Teatro Municipal e em outros lugares da cidade. Também teremos a Jazz Combi que vai percorrer os bairros mais distantes, levando música também para as pessoas que às vezes não têm acesso. E hoje nós estamos aqui com professores e alunos da Escola de Música de Ourinhos e o público, né, aproveitando já o começo do festival. Os professores vão fazer apresentações, trazer música para os presentes e nós estamos muito felizes aqui lançando oficialmente, né, o Festival de Música de Ourinhos, que está no 24º ano, o festival tem 24 anos, mas por causa da pandemia estamos realizando o 22º festival. E como é que vai funcionar esse lançamento? Começou agora há pouco, às 8 horas da noite, o pessoal vai tocar aqui, vai cantar e também tem até uma praça de alimentação, que o pessoal pode vir para conferir, tem algumas cadeiras ali, quem quiser pode chegar e acompanhar isso. Sim, é um espaço aberto, né, um espaço público, né, a Secretaria de Cultura aberta, a gente tem apresentações, agora estamos tendo aí um trio de cordas e piano, são professores da Escola de Música de Ourinhos e também temos, daqui a pouco vai ter a apresentação do coral da escola, coral adulto, depois nós teremos a Big Band encerrando, né, as apresentações e temos sim, temos aí os food truck aí vendendo comida, bebida para quem quiser chegar aqui e curtir a noite. Então tá certo, Jesse, obrigado mais ou menos pela participação com a gente aqui no nosso Passando a Régua e boa sorte, bons preparativos aí para o Festival de Música. O que você pode destacar, assim, de realmente que as pessoas não podem perder no Festival de Música? Olha, as pessoas não podem perder os shows no teatro, nós teremos quase que todos os dias dois shows por noite, teremos a cantora Uriense, que é muito conhecida, a Vânia Bastos, na quarta-feira, também teremos o trio André Memari, nós teremos músicos da Big Band tocando também, vamos ter também um duo de grandes músicos, né, que é o Rogério Caetano e o Cristóvão Bastos, vamos ter também um grande show de encerramento e também nós teremos aqui a participação do Jazz na Cômbica, como eu falei, que é música itinerante, a música vai até os bairros mais distantes da cidade. Legal, então, vai Pequeno dos Pássaros, Tamaraty, vai chegar até lá isso? Vai chegar até lá, na quarta-feira, no dia 17 de julho, eles vão percorrer Ourinhos, levando música nos bairros. Muito legal, muito bacana, é o Festival de Música agregando também, né, toda a população para essa participação, e também tem as oficinas, as escolas, o pessoal que vem, que vai estudar, que são os profissionais, né? Convidamos todo mundo, o Centro Cultural é aberto ao público, o teatro, os shows vão ser livres, assim, ninguém paga nada, tudo gratuito, toda a população de Ourinhos está convidada para estudiar, vai ser um prazer estar recebendo todo mundo nos lugares, Centro Cultural, no Espaço do Guri, usaremos também algumas salas do Caló para administrar as oficinas e no Teatro Municipal. Tá certo, Jesse, obrigado mais uma vez e vamos acompanhar aqui o lançamento, daqui a pouco mais apresentações e vocês aqui na nossa live acompanhar só um pouquinho, a gente volta daqui a pouco. Obrigado, obrigado. Tá, então, pessoal, vamos acompanhar aqui o pessoal do violino, né, das três cordas aqui, da Escola Municipal de Música, também tem o pessoal do coral ali, ao lado, já aguardando para realizar a sua apresentação, e aqui, ó, tem os food trucks, o pessoal que está vendendo pastel, tem também ali espetinho, né, tem o pessoal aqui vendendo o caldo de quenga, né, famoso caldo de quenga, se quiser você pode chegar, né, encostar aqui, ó, o pessoal do churros também está ali, pode vir aqui, muito agradável, né, tem espaço para sentar também ali na frente, e aqui, ó, você pode encostar, né, vir de moto, vir de bicicleta, vir andando, de qualquer forma, você pode chegar aqui nesse evento, acontecendo para toda a cidade acompanhar, muito legal mesmo aqui na cidade de Orinjo, bem no centro da cidade, você podendo acompanhar esse lançamento do Festival de Música, que começa dia 15 e vai até o próximo dia 19. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 É isso aí pessoal, então estamos aqui no lançamento do Festival de Música 2024, 22ª edição desse festival, você mandar um abraço pessoal, está acompanhando a gente aqui, Amanda Cristina, obrigado aí pela audiência, também a Fátima Zanatta, sempre com a gente a Fátima, né, legal aí, o pessoal sempre acompanha aqui o nosso Passando a Regla, lembrando que você pode acessar sempre o site, o www.passandaregua.com.br, o maior site de notícias, jurinhos, e toda a nossa região, é o que mais tem acesso, pode conferir, que não tem nenhuma dúvida, um grande abraço para vocês aí, a gente volta a qualquer momento com mais informações, até mais.